Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Ou melhor, gente, no nosso tendel. Mais um dia de vlog, gente. Eu vim aqui vlogar com vocês para levar, gente, bater um pato de papo hoje. Gente, eu estava numa live, peço desculpa aí, gente, para quem estava ao vivo junto comigo. Chegou, gente, minha vizinha, né? De uma senhorinha, né? E chegou de supetão, gente. Eu fiquei assustada e acabei, né? Me despedindo e saí correndo da live. Peço desculpa, gente, de não ter poder, né? Ter voltado na live. É que minha vizinha ficou aqui, ela também é crocheteira, né? E ela veio aqui me visitar e nós ficamos conversando, nós acabamos se enrolando, né? Então, aí a gente resolveu, então, gravar esse vídeo aqui junto com vocês aí, tá bom? Então, gente, peço desculpa aí pela live, né? Ter desligado, né? Rapidamente, né? Mas é o que eu, foi de momento, foi o que que eu consegui fazer, porque eu estava ao vivo, né? Ela já chegou falando e eu, como que eu sempre estou aqui, gente, no meu tendel, na sala, ela deu de topa comigo, que não tinha o que fazer, né, gente? Então, gente, eu tô aqui, gente, numa encomenda, né? Uma encomenda, gente, no atacado de tapete estrelas. Eu vou mostrar pra vocês, gente, aqui, olha, o tanto de base, gente, que eu tenho pronto. Comecei, gente, pelas florzinhas, né? Então, aqui, gente, gente, tá? Eu tô começando aqui, gente, as bases do zero, tá bom? Então, gente, olha, então, gente, eu tenho um tapete, gente, é um na cor marrom, dois no tom de rosa e dois no tom de vermelho, tá? Então, gente, então, aqui, ó, olha, vou ver se eu tenho outro tom de rosa aqui, um outro tom de rosa, né? Então, gente, tá aqui, ó, e dois no tom de vermelho. Então, gente, são 35, gente, squarezinho desse aqui que eu tenho que fazer, tá? Ainda tem um punhado ainda, gente, pra mim, tá fazendo, tá? Olha, aqui, tá? Já tem um punhado, tem mais um pouco, tem mais uma lenda e fora que tá na minha mão, ó, vocês podem ver que tem um punhado pra mim tá fazendo, tá? Então, gente, vou demorar um pouco pra fazer esses tapetes estrela, mas eu vou fazendo, né, gente? Devagarzinho, né, vamos fazendo. Vocês podem ver também, gente, hoje eu tô com a cara da riqueza, gente, olha aí que sorriso mais bonito, gente. Então, gente, já coloquei aí, gente, a minha prótese. Também, gente, vocês podem ver aí no vídeo anterior, vocês podem ver aí, gente, que eu achei o meu óculos. Olha aqui, gente, que bonito que ele é. Gente, vocês acreditam, gente, que ele tava no tendel, lá no sítio do meu pai? Olha que eu já revirei lá umas 10 vezes, gente. Eu não conseguia achar o bendito óculos. Eu já tava vendo, gente, que eu ia ter que comprar outro óculos. Como se diz, né, eu já tava já tendo muita dor de cabeça por falta do óculos. Enxaqueca e acabei, graças a Deus, né, antes de mandar fazer outro, consegui achar, gente. Então, agora, vocês sempre vão ver aí eu ir de óculos, tá bom? Oi, gente, vocês podem ver, né, gente? Já do todo vai com a cara da riqueza. Agora, tô com sorriso com o gato, gente. E agora, enxergando bem, gente, até a minha dor de cabeça melhorou, graças a Deus. Ela vai dando desfoco em cada da luz, né? Mas é isso, gente. Aqui a gente tá relampiando. Espero que chova, né, gente, que ele tá muito, 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 muito quente, né? E como que se diz, né? Precisamos de chuva, né, gente? Igual eu tava falando na live, gente do céu, como as coisas do mercado, da ceta básica, a ceta básica subiu muito, né? Eu fui comprar um arroz, gente, você não acha por menos de cinta reais o quilo, né? O óleo, seis, cinquenta litros. Açúcar, dezesseis, dezessete real, né? Então, gente, a própria ceta básica, né, mudando de assunto, né, gente, da água por vinho, né? Subiu muito, gente, vocês viram aí a comprinha, né, que eu fiz? Gente do céu, isso aí tá complicado, né? E é uma coisa, gente, que preocupa muito, né? Porque quando as coisas começam a subir, assim, rapidamente, né, tudo sobe, né? Eu não sei ainda, gente, se vocês vão ter reajuste aí nos barbantes, né? Se já tá tendo, né? Porque eu não comprei mais barbante, mas esse ano eu não comprei ainda, né? Então, gente, eu não sei falar pra vocês aí, né? Se já tá subindo também e subindo tudo acaba piorando pra nós tudo, né, gente? Fica difícil pra gente repassar o preço pras clientes da gente também, né? E fica difícil tudo, gente, já virando uma bola de neve, né? E sem contar, gente, agora o mês de janeiro é um mês também meio difícil, né? Porque é um mês aí de PVA, meio de IPTU, daqui a pouco já começa o material escolar, já é uniforme, enfim, gente, tudo vai se complicando. Por isso que eu falo, gente, que o mês de janeiro, mês de fevereiro até março, pra mim é um mês fraco, né? Aí você não sabe, ó, então você não vai trabalhar? Não, vou trabalhar, mas em dobro, né? Porque daí, gente, nem que eu não tenha encomenda, né? Eu acabo fazendo, deixando tudo pronto, entrega, né? Caiu o mês de maio, já começa a melhorar um pouco, mês de abril, já começa a melhorar um pouco, mês de maio, mês das mães, né? Aí já começa a voltar as venda normal, né? Aí até lá, eu tenho que estar com bastante pressa pronta, né, gente? Então, quanto isso, gente, a gente vamos aqui, ó, tô fazendo as bases, né? Aqui do tapete estrela, como eu já falei no vídeo, gente, eu tô falando novamente, né? É uma encomenda, gente, de cinco tapetes estrela, vou fazer aí no valor de atacado, tá? Então, os cinco tapetes de estrela, gente, eu vou fazer a quatrocentos reais, tá? E mais o fete por canta daí da compradora, tá? Então, gente, é... São tapetes estrela aí de noventa centímetro a um metro, tá? É um tapete de tamanho médio, né? Não é um tapete enorme de sala, tá? Os tapetes, gente, enorme de sala é de um metro e meio, um metro e quarenta e cinco. Eu vendo aí na base aí, de duzentos e cinquenta a duzentos e oitenta cada tapete, tá bom? Então, se você, gente, tem interesse, né, de comprar pra revender, né, ou até mesmo de comprar, né, pra si próprio, várias cores, ou tá comprando um pano de presente, entre em contato comigo, gente, tá aí na minha descrição do vídeo, né? Você pode tá mandando um oi lá pra mim, fazendo seu orçamento, fazendo a sua encomenda, tá? Aí dos tapetes estrela. Pra quem não conhece, gente, eu tenho um pronto, mas não vou saber pegar pra você aqui no tendel, né? Mas vou ver se eu consigo deixar aí na fotinha aí, tá? Como que é um tapete estrela, pra quem não conhece. É um tapete muito bonito, gente, um tapete aí de várias cores, né? Eu sempre trabalhei com degradê de cores, né? É um tapete um pouco trabalhoso, mas é muito bonito, gente. Muito, muito, muito bonito, né? E aí eu faço a pergunta pra vocês, coxeteira de plantão. Alguém de vocês, gente, já fez o tapete estrela? Se vocês fizeram, fala, escreve aí pra mim que vocês já fizeram os tapetes estrela e que cor que vocês usaram, né? Pra mim ter ideia, né, gente? Pena que o YouTube não tem como colocar foto, né? Se pudesse colocar foto nos comentários, eu ajudaria a gente bastante aí pra gente conhecer o trabalho aí das outras artesãs também, tá bom? E falando, gente, em artesã, se você caiu aqui de paraquedas, não sabe quem eu sou. Meu nome é Vânia. Prazer, né? É aqui o canal, gente, de vlogs, tá? Sempre venho mostrando pra você um pouco das minhas cotinhas, um pouco das minhas compras e os meus crochê. Sempre mostrando, sempre fazendo, sempre mostrando algumas peças prontas pra tá inspirando vocês aí, né? A trabalhar ali com produção. Você pode ver só cinco tapetes de uma vez só que eu tô fazendo aqui. Então, sim, gente, são trabalho por produção, né? E que pra mim, gente, me ajuda muito, 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 muito. Igual eu fiz um comentário na live, né? Se essas florzinhas rasteiras, gente, já tivessem prontas, meu trabalho, ó, já tava adiantado, ó, muito. Porém, quando a cliente pediu pra mim que fosse florzinhas rasteiras, eu não tinha pronto. Então, eu tô começando aqui o trabalho do zero. Quer dizer, eu já fiz as florzinhas, já passei o verdinho, agora eu tô nesse tom aqui de bege, tá? E aí a gente vai trabalhando com as cores aqui pra ficar bonito, hein? Um degradê bonito, né? O bom que vocês vão ver cinco tapetes aí, muito bonito, né? Então, gente, eu peço pra vocês, então, quem já fez aí o tapete estrela, comenta aí nos meus comentários. Vânia, eu já fiz o tapete estrela, de tal cor, de tal degradê, ou qual cor eles usou, né? Não tem problema nenhum, né? E peço pra você, né, que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, né? Deixa aí seu joinha, deixa aí, gente, seu comentário, né? Vânia, me inscrevi agora, Vânia, já faz tempo que eu desvio. Enfim, qualquer comentário, gente, que puder me deixar, eu já agradeço desde já, que vai dando engajamento aqui no meu canal. Então, agora, gente, vamos para alguns recadinhos, né? Já pedindo, né? Que gente, que eu sou pidoncha, né, gente? Vamos deixar aí seu joinha, deixa aí, né? Compartilha aí meu canal, né? O meu vídeo aí pras amigas que gostam de crochê, que gostam de bases, que gostam de flores, que gostam de crochê, um pouco aí do dia a dia, né? E lembrando, gente, né, que eu tô quase entrando aí no meu terceiro K e eu fiz uma intenção, gente, que quando chegar no meu 10K, eu vou estar fazendo sorteio aí de uma caixa da felicidade. Essa semana, gente, eu abri aí uma caixa da felicidade, coisa mais linda só com barbante barroco e barbante persa. Então, gente, vamos ajudar, gente, ajudar eu a crescer aqui no canal, compartilhando, né? Indicando meus vídeos, curtindo, comentando. Assista aí, gente, um comercial que for chato que aparecer aí. Eu peço pra vocês sempre tá assistindo, deixa rodar aí, né? Gente, vai lavar uma louça, vai lavar um banheiro, põe meu celular aí, põe meu celular, põe meus vídeos aí, gente, pra rodar. Vocês vão tá me ajudando, viu? Bastante, tá bom? Então, gente, é isso. Pidei chegando nos 10K. Eu vou tá abrindo, gente, vou fazer um sorteio, né? Vou tá abrindo uma live, dessa live, eu não sei, gente, como que eu vou fazer até lá, né? Do sorteio aí, da caixa da felicidade aí, né? Pra mim tá aí, né? É comemorando os 10K. Sabe, né? Mas tem muito chão ainda, gente. Quem sabe, né, gente? Logo, logo, quem sabe até o final do ano aí, a gente consegue a meta aí dos 10K. A gente já não faz esse sorteio. Olha que presentão, gente, que vai ser. Quem que não gosta, gente, de ganhar agulha, barbantes, linhas, tesouras? Eu ia gostar, né? Então, é isso, gente. Outro recadinho importante, gente. Hoje é dia do recado, né, Vânia? Ô, meu Deus do céu. Ô, tendel, como dizem minhas amigas aí, gente. Ô, tendel. Por que tendel, gente? Ô, tendel que tá aqui, gente. Olha, é base pra um lado, é travesseiro, um manta pra outro. E assim, gente, a gente vai. O importante é a gente ter saúde e a gente crochetar. Nada melhor também, gente, crochetar em paz, né, gente? Que é a melhor coisa do mundo também. A gente tem que ter saúde e ter paz. O resto, gente, a gente corre atrás, né? E queria agradecer aí as meninas aí, né, gente? Que melodiada aí também, né? Na live e sobre o sorriso com gato. Chói, gente. Muito obrigado, viu, gente? Pelo carinho de vocês, gente. Só tem a agradecer. Eu sempre falo, gente, que aqui nós somos aqui a segunda família, né? E vocês, faz parte da minha vida, eu faço parte da vida de vocês. E tô aqui, gente, quase todo dia de manhã. Tem dia que vai dar uma falha, né, gente? Mas tento colocar quase todos os dias de manhã, seis horas da manhã. Eu tô aqui, gente, acordando junto com vocês pra bater um papo aí ou pra mostrar a minha arte do dia, né, gente? E hoje eu resolvi bater papo com vocês, tá vendo? É, tem dia, gente, que eu levanto pra mostrar o tendel pra vocês. Outro dia eu levanto pra mostrar o crochê. Hoje eu vou papear. Hoje com o dente novo, gente, eu vou papear hoje, né, gente? Outro recadinho, lembrei do dente, lembrei do recadinho. Quer ganhar dez quilos de barbante? Crochética. Barbante bom, 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 bom. Meninas, apenas dez reais, gente. O número da minha rifa. Tô, gente, vendendo uma rifa, concorrendo a dez quilos de barbante. Só custa, gente, dez reais cada número. Tem alguns números, gente, ainda disponíveis, né? Eu abri, gente, essa rifa no Twitter aí de tá ajudando eu pagar minha prótese, né? E realmente, gente, tá me ajudando bastante, né? Então, quem puder, gente, sentir no coração, é só dez reais cada número. Se eu puder tá comprando, podendo me ajudar, vou deixar aí o número aí, gente, do meu WhatsApp. É só clicar no link ou adicionar um número aí, mandar um oi pra mim que eu já mando pra vocês a rifa atualizada pra vocês aí também tá podendo participar da rifa, né? Porque eu vou sortear, gente, ao vivo, se Deus permitir, né? Quero sortear aqui ao vivo e quero ver aí como conhecer a reação da ganhadora dos barbante, né? Então, gente, é isso. Já, como se diz, recado dados, vamos crochetar mais um pouco, né, gente? Gente, eu tenho que contar pra vocês essas proezas, gente. Hoje eu passei, gente, uma vergonha ao vivo que vocês não tem noção. Gente, a criança aqui, tá legal? Fui fazer um comentário, gente, na live. Vocês assistam a live, gente? Assistam a live aí, a última live. Gente, eu fui fazer um comentário, gente, que teve um vídeo, alguns vídeos atrás aí, eu fiz uma base, gente, tô lembrando, gente, eu tava sem óculos, tá? Com enxaqueca e sem meu óculos pra poder enxergar, né? Eu fiz, gente, uma... um vídeo, né? Um vlog das bases que eu tava fazendo. Nessa base, gente, eu coloquei um lado seis hélice, né? Seis hélice e o outro lado eu coloquei só cinco. Comi uma hélice, um pedacinho da pizza do crochê, né? E a... Ah, eu... Sabe se você não tá enxergando? Gente, ai, meu Deus do céu. Bati a foto do negócio, ainda coloquei de capa, pra ajudar. Vai vendo? Editei o vídeo, editei a foto, postei. Gente, foi o tempo de cair o vídeo, Eliana, pras meninas assistiram. Começou a chover, me sai do meu celular, gente. Vânia do céu, se eu comer uma pizza, Vânia, Vânia do céu, tá fartando uma hélice, Vânia... Gente, mas levei um susto, que eu não tinha visto, né? Ai, gente, só na hora, gente, já veio na minha cabeça, né? Eu vou desmanchar isso aqui, vou fazer, mostrar pra elas. E assim ficou o dia todo, gente, recebendo mensagem. Não me incomodei, gente, é uma crítica pra mim, foi construtiva, que eu realmente não tinha visto, gente. Eu tinha editado o vídeo, feito o vídeo, postado a foto de capa e não tinha visto, né? A gente, estou eu na live hoje, contando essa mesma história pra vocês hoje na live. Gente, eu vou, faço assim, ó, gente, eu tô com essas bases aqui... Ai, gente, eu tô com essas bases aqui, gente, eu ainda não fiz o vídeo pra vocês, mas já vou mostrando pra vocês um pouco do que eu aprontei. Mas não foi bem essa que eu peguei, não, gente. Deixa eu ver aqui. É desse jogo. Porque aqui tem umas bases, gente, que eu ainda não filmei pra vocês ainda, mas ainda eu vou filmar. Aí eu peguei e fiz assim, gente, ó. Deixa eu ver se é essa. Aqui, gente, deixa eu ver. Aqui, gente, a base. Eu falei assim, ah, gente, uma base igualzinha essa aqui, gente. Eu peguei e só fico com cinco hélices de um lado e seis hélices do outro, gente. Olha que eu ia ir pra câmera, gente, que eu tô ao vivo, gente. Eu percebi, gente, que eu tinha feito o mesmo erro, gente. Tá aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis hélices. Concordam? Se você virar aqui, gente, olha, olha. Uma, olha aqui, gente. Uma, duas, três, quatro, cinco hélices, gente. Comi, gente, o outro pedaço da pizza. Como pode, gente? A pessoa errar duas vezes o mesmo tapete. Vocês estão me entendendo, gente, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Gente, a hora que eu vi, ô louco. A hora que eu vi, gente, tá ventando aqui que vai chover, gente. A hora, gente, que eu vi que eu tinha errado o tapete novamente, o mesmo tapete. Gente, eu não tô bem da cabeça, não. Gente, eu passei a semana inteira, gente, com enxaqueca e fazendo crochê. Gente, ou eu tô muito ruim da vista mesmo, porque eu tava sem meu óculos, né? Ou enxaqueca tá pior do que eu imaginava, gente. Porque eu fiz de novo. Aí, gente, eu por precaução, gente, as outras bases, gente, que tão aqui atrás, eu nem olhei. Gente, por precaução, gente, eu não quis nem ver as outras bases que eu vou ver mais tarde. É que eu tô aqui, eu coloquei na minha cabeça que eu vou terminar essas basesinhas aqui hoje. Assim, gente, eu ia desmanchar essa aqui ao vivo e ia começar de novo. Falei, não, deixa ela aqui, a base quietinha aqui, né? Porque eu tenho as outras aqui atrás pra mim. Tá gravando. Vou gravar com esse erro. Vou mostrar pra vocês, eu desmanchando e fazendo de novo. E eu tô aqui, gente, pensando, espero que as outras bases que tão aqui atrás não estejam com o mesmo problema, gente. Porque daí eu vou ter que refazer tudo novamente. Pra vocês verem, gente. Eu sempre tenho enxaqueca, eu tomo remédio, dá aquela melhorada. Eu pego no crochê novamente, o que acontece? Você acaba comendo ponto, né? Porque crochê é tudo contado, gente, né? Eu não sei como que ficou certo o redondinho, né? Mas vai dar uma boa diferença aí, porque o leque faz uma grande diferença no tapete. Então, eu vou ter que desmanchar lá desde o comecinho e começar tudo novamente. E vou mostrar pra vocês de novo. Aí as outras, gente, eu só vou mexer naquelas bases ali, que vai que tem mais uma, né, gente? Vai que vai que vai. Vai que tem mais uma. Gente, então, o que aconteceu? Não vou mexer com essas bases hoje. Vou terminar essas aqui, gente. Olha, ainda partam um bom tanto ainda, ó. Olha. Vou terminar essas bases aqui, né? Que são cinco tapetes estrela. Aí depois, gente, eu vou filmar aquela de lá e vou mostrar pra vocês se eu errei mais. Será, gente, que eu errei mais alguma base? Lembrando, gente, que já é o segundo jogo que eu errei. Acho que eu fiz uns cinco, seis jogos. Será, gente, que eu errei mais algum? Eu tô achando que eu errei, gente. Mas tu quer nem ver agora, né? Então, gente, é isso. Tchau, gente. Obrigado.